Olá pessoal, boa tarde, então agora oficialmente iniciando a nossa palestra, são 15 horas e 31 minutos no meu relógio, horário de São Paulo, horário de Brasília, boa tarde a todos vocês que estavam aguardando aí, por início da nossa palestra, eu sou Adriano Campos, sou consultor do Sebrae, já estou no Sebrae há pouco mais de 10 anos, boa tarde aí, Maria, Helena, Luiz, a todos que estão aí acompanhando, antes de mais nada, para mim é uma extrema satisfação poder fazer parte do congresso online de turismo, eu que sou turismólogo, sou formado em turismo já há alguns anos, tenho especialização na área de marketing e também na área de psicologia da comunicação, atuo aqui no Sebrae há 11 anos, em vários projetos, e já tive a oportunidade de trabalhar com turismo antes de iniciar minhas atividades aqui no Sebrae e também dentro do próprio Sebrae, com alguns projetos, né? O pessoal está dizendo que minha voz está um pouco baixo, vou tentar aproximar aqui, será que melhorou agora? Está baixo, bem baixo? Deixa eu aumentar aqui o meu microfone, vamos ver, ó. Será que melhorou um pouquinho? O som está bom, em vista das outras, legal, melhorou, tá bom, então está joia, valeu. Obrigado aí, pessoal, pelo feedback em relação ao áudio. Então, bom, a gente tem 30 minutos de apresentação, vou fazer uma exposição de alguns dados relacionados ao mercado do turismo, ao segmento, vou também trazer algumas informações em relação à cadeia do turismo como um todo, né? Vocês bem sabem que a gente não consegue trabalhar sozinho no turismo, né? A gente tem muita conexão entre empresas, governo, ambientes e por aí vai. E eu vou, no final, trazer algumas informações que eu julgo que são adequadas aí em relação ao novo perfil do consumidor do turismo, né? É um consumidor que está mudando muito rapidamente, especialmente nos últimos 15 anos, com o advento da internet, com a globalização e com a utilização cada vez mais frequente de equipamentos de telefonia, de computação, né? Então, a gente percebe que o consumidor do turismo, ele está mudando bastante o seu comportamento e é isso que eu gostaria de discutir. O que eu vou apresentar, boa parte do que eu vou apresentar aqui foi fruto de um estudo que eu fiz parte aqui dentro do SEBRAE já há algum tempo, num projeto de turismo, num dos polos turísticos do estado de São Paulo, que é a região da Serra da Cantareira, não, isso é onde eu frequento, né? Da Serra da Mantiqueira, ali na região de Campos de Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Vento do Sapucaí, Piquete, Taubaté e por aí vai, né? Então, alguns dos dados eu tentei trazer o máximo possível para a realidade de outras regiões, né? Então, tanto litoral, interior, capital e outras regiões do Brasil também. Legal? Então, olha, eu estou programado para bater um papo com vocês até as 16 horas. Nesse meio tempo vocês podem e devem mandar perguntas, comentários, pode comentar alguma situação que vocês já vivenciaram. Então, no final a gente vai ter uns 15 minutinhos ali para bater um papo. Eu vou tentar ler todas as perguntas e tentar respondê-las, tá joia? Conto com a participação de vocês, tá? Bom, então só antes, rapidamente falar o que o SEBRAE pode fazer pelo seu negócio. Acho que já tem muita gente que já está acompanhando desde ontem ou desde o início da manhã, né? O SEBRAE é uma entidade voltada para o estímulo do empreendedorismo no Brasil, então, especialmente voltada para micro e pequenas empresas, considerando também os microempreendedores individuais. Quem não conhece muito bem o SEBRAE ainda, façam-se um grande favor, acessem o site sebraesp.com.br ou 0800 570 0800 e tenham acesso a diversos dos serviços que o SEBRAE tem, tá? Então, alguns deles são esses daqui, né? Então, a gente tem programas setoriais, consultorias. Eu já fiz parte de uma equipe de consultoria à distância gratuitas, tem uma hora para bater papo com um consultor especialista, mas também tem diversas outras soluções em formatos de cursos, cursos de educação à distância, né? EAD.sebraesp.com.br, palestras. Então, tem uma infinidade de coisas interessantes aí para vocês, tá? Bom, vamos falar, então, alguns dados para a gente abrir aqui o nosso bate-papo para dar uma aquecida, alguns dados sobre o mercado de turismo no mundo, né? Então, a gente percebe que o mercado mundial, o turismo representa algo em torno de 10% do PIB mundial, quase que 9% dos empregos totais diretos, né? Tem empregos que são indiretos e também uma alta taxa de crescimento projetada para os próximos anos na casa de 4%, né? Que segmento que a gente vê hoje em dia que tem uma taxa de crescimento projetada tão alta, né? Não são muitos. E no mundo, o turismo de lazer aí representa a maior parte das viagens, né? Então, tudo isso para dizer que ele é um setor econômico importante e bastante atrativo para todos nós, né? Talvez você possa estar pensando, puxa, mas eu estou aqui numa cidade do interior de São Paulo, eu estou no interior do Brasil, uma cidade pequena, pouco desenvolvida ainda. Bom, mas estamos todos no mesmo barco, né? Outro ponto que aparece aqui, em uma outra pesquisa que eu peguei, da Euromonitor International, falando sobre a duração das viagens de lazer, né? Em alguns países ao longo do mundo, né? Não considerando o Brasil. E a maior parte das viagens de lazer, elas são viagens curtas, de até 3 dias. Então, é a família ou a pessoa que aproveita o final de semana, o feriado, ou uma folguinha no trabalho, ou uma folguinha lá na faculdade. Então, muitas vezes a gente sempre pensa, puxa, né? Turismo é férias, né? Quando eu saio 20 dias de férias, 30 dias de férias, também é. Mas o turismo, ele está acontecendo o tempo inteiro no Brasil, em todos os momentos, né? Por exemplo, depois de amanhã... não, na sexta-feira agora, né? A gente tem um feriadinho aí, então tem muita gente que vai turistar. O que significa, né? Então, resumindo, que as viagens curtas, elas representam aí uma parcela bastante interessante do mercado de turismo. E este número, ele também é bastante semelhante no Brasil. Então, a maior parte dos brasileiros também faz viagens curtas. Bom, vamos falar, falamos do mundo, dados mundiais, vamos falar do Brasil. Então, no Brasil não é muito diferente, não, né? Então, quase 10% do nosso PIB está relacionado ao segmento do turismo. Quase 9% ali dos empregos totais, diretos, também está relacionado a esse segmento. E aqui, o turismo de lazer é um pouco mais forte, né? Eu até estranhei quando fui atualizar esse número, porque eu imaginei que, talvez por eu morar e viver e ter nascido na cidade de São Paulo, né? Imaginei que turismo de negócio seria bastante forte, né? Mas pelo que está aparecendo no Brasil como um todo, turismo de lazer representa quase que 100% aí. E também é um setor econômico importante e extremamente atrativo para todos, né? Esses dados são dados do Conselho Mundial de Turismo. O mercado brasileiro de lazer também está em crescimento. Então, a gente viveu uma época de vacas gordas na década de 2000. Infelizmente, agora a gente estava vivendo uma época de vacas um pouquinho mais enxutas, não tão gordinhas assim. Mas ainda assim, as previsões, especialmente para daqui a 5 anos, elas são boas. Uma previsão aí de uma taxa de crescimento de 4,5%, mais ou menos, por cento. E daí eu te pergunto, né? Que segmento no Brasil que está crescendo assim, né? Então, legal. Outro ponto que favoreceu bastante a imagem do Brasil foram os dois grandes eventos que a gente sediou. Embora contraditórios, embora uma série de situações aí para a gente questionar, mas tanto a Copa do Mundo de futebol, 2014, quanto as Olimpíadas no Rio de Janeiro de 2016, eles alavancaram um pouco da sensação de que, poxa, podemos ir para o Brasil, podemos viajar mais pelo nosso país. É um país que merece a nossa atenção. Então, a gente tem uma expectativa de crescimento de 6% dos turistas estrangeiros para este ano. Ok? Bom, agora vamos falar sobre o nosso turismo doméstico, né? Então, de onde é que vêm os nossos turistas? A maior parte deles, mais da metade do turismo do Brasil, ele vem da própria região sudeste. Então, a origem do nosso turista está aqui em São Paulo, no Rio, em Minas e no Espírito Santo. E é para onde é que eles vão, né? Também continuam indo para a região sudeste em si. O que eu posso dizer que concorda ali, né? Que acompanha aquele dado de que a boa parte das viagens, elas são curtas, de até 3 dias. Por quê? Porque as viagens também não são para destinos muito longos. A não ser quando você pega lá uma férias, né? Um período grande, você está com uma grana um pouco maior no bolso. Enfim. Então, a gente consegue saber que a maior parte dos turistas, eles saem da região sudeste e vão para a região sudeste. Especialmente para quem está no estado de São Paulo, o estado mais populoso e talvez o mais rico aí da federação. E quem viaja para o sudeste, né? Somos nós mesmos. Então, dá para ver ali que, puxa, quase 90% de todos nós conhecemos os nossos estados aqui, especialmente São Paulo. Legal. Então, falamos sobre alguns dados estatísticos. Agora, olha só como é fácil trabalhar com turismo, né? Nesse quadro que eu estou apresentando aí, eu coloquei alguns dos segmentos que fazem parte do turismo, né? Porque quando a gente viaja, a gente sempre acha, ah, legal, né? O turismo é o hotel, é o ônibus, o avião, é o atrativo, é a praia, é um parque de diversões. E a gente, ah, é o restaurante também. A gente acha que, né? Muitas vezes o turista, ele não tem noção de o quão complexo é. Mas nós que trabalhamos com turismo, a gente sabe que uma coisa não funciona sem a outra. Então, esse destino aqui, esse destino, essa figura, ela mostra dentro de cada um dos momentos ou papéis do turismo, o quão grande é complexo e a influência que cada um desses tem, né? Então, tem a associação empresarial, tem o pessoal que faz as reservas, tem mídia especializada, serviços de transporte, tanto da origem para o destino, quanto o transporte no local, hospedagem, enfim. Não vou me entrar muito no detalhe aqui, senão a gente não consegue sair dessa tela, mas só para a gente ver como as coisas, elas têm que ser encadeadas. E você mesmo que você faça, pô, Adriano, mas eu sou dono de um hostel, né? Como é que eu vou me relacionar com tudo isso? Ah, eu sou dono de um café, eu tenho lá o meu jipe que eu faço transporte aqui na serra, na região, enfim, seja lá o que você faz, é bom você considerar que você não está sozinho nessa confusão, não, né? Bom, vamos falar então sobre o que a gente estava mais esperando, que é o comportamento do novo consumidor do turismo, né? Então, bom, a primeira característica que eu saliento aqui, eu vou salientar três principais, mas a primeira delas é que o novo consumidor do turismo, ele é uma pessoa extremamente atarefada. Muitas vezes, a maior parte das vezes, ele mora em grandes centros urbanos, ele tem lá o seu trabalho, o seu emprego, com um pouco tempo disponível para o lazer, ele tem uma rotina um tanto quanto estasiante aí, né?